Fala galera, quem fala é o Dedeco, estou de volta galera, dessa vez com o rumo ao estrelado do PS 2018 aqui no canal E galera, como vocês podem ver pelo título, hoje tem a grande final da Copa do Mundo contra a poderosa França Manos, se você não viu o último episódio, no último episódio a gente jogou toda a fase de grupo, as oitavas de final, as quartas de final e também a semifinal Inclusive a semifinal, amigos, eu quase enfartei de tanta emoção Mas hoje é a final galera, contra a França e eu vou fazer o seguinte galera, eu estava jogando em 8 minutos essa Copa do Mundo Eu vou aumentar para 15 porque é uma grande final e merece um episódio especial E vai merecer também uma quantidade de likes especial Vamos botar 10 mil likes? Deixe o like, é muito importante e também me segue em Facebook e Twitter, links aqui embaixo na descrição E caso você não seja inscrito do canal, se inscreve para não perder absolutamente nada do canal Dedeco Só lembrando para vocês que eu sou reserva nessa grande final e o time titular da seleção é Ederson, Thiago Silva, Casimiro de zagueiro, o que ele está fazendo cara? Marquinho de lateral direito, Marcelo de lateral esquerdo, Fabinho, Oscar, Rafinha, Malcom, Coutinho e o Roberto Firmino no ataque Ele me deixou na reserva, deixou o Douglas Costa na reserva, deixou o Neymar, Felipe Anderson, Jesus Mas vamos confiar no Tite galera, a gente chegou na final, não foi à toa e graças ao Tite estamos aqui na final E a França vai a campo com o Bandanda, Baham, o Tinti, tem esse lateral direito o Douglas, tem o Mendy, os 11, Pogba, Canté Olha esse meio mano, os Pogba e Canté, vai ser complicado passar por esse meio No ataque temos Talvin, Griezmann e o Mito, Lemar na esquerda com 84 de overall E aí, quem vai ganhar essa final galera? Deixe aqui embaixo nos comentários quem vai ganhar E vamos para o jogo galera, a grande final, Brasil e França reeditando a grande final em 1998 Quando o Brasil perdeu por 3x0 lá no estádio da França Então vamos lá galera, rumo ao Hexa, vamos ganhar da França e vamos levar o Caneco de volta ao Brasil E aí entrando galera, Marquinhos capitão nessa grande final Thiago Silva foi capitão praticamente a Copa inteira E aí na final ele botou o Marquinhos de capitão Vamos respeitar a decisão do Tite né? A gente chegou na final, não foi à toa galera, parece que a final está sendo aí no estádio do Borussia Dortmund A grande muralha amarela E olha a torcida da seleção brasileira, a torcida da França Brasil e França que se enfrentaram nessa Copa do Mundo galera Foi 0x0 na primeira fase E aí a seleção da França galera, o Loris, o Ruffier na reserva E aí o time titular ali do lado direito O time titular da França que está muito forte Principalmente essa dupla ali no meio de campo Canté e Pogba galera Vai ser muito complicado enfrentar a França com esses dois ali no meio Mas a gente vai conseguir galera Vamos lá seleção, vamos rumo ao Hexa cara Só mais uma vitória, só mais um jogo Para a gente levar a taça de volta para casa Olha a França chegando, Canté Duísima jogou lá para o Talvin, toma cuidado Boa, olha o Talvin Marca o Talvin, marca o Talvin, marca o Talvin, marca o Talvin Eu falei galera Pogba e Canté são perigosos demais 1x0 para a França Um vacilo de marcação do Marcelo galera Ele estava na frente Era só bicar a bola para fora Ele vai lá e tenta proteger Ali na zaga Não dá Marcelo, não dá Duísima Rafinha, Firmino Oscar Malcom está passando Vai Malcom, vai para cima Malcom, vai para cima Linda bola Marquinhos Cruza certo Coutinho é o nome dele Manos Coutinho é o cara da seleção brasileira nessa Copa Se eu não me engano Ele é o artilheiro da seleção Com 4 gols até aqui Marquinhos passou e cruzou certinho para o Coutinho Galera 1x1 Vamos lá galera Vamos rumo ao Hexa Marquinhos, linda bola para Malcom Vamos Malcom, vamos Malcom Isso Tirou DuTiti Vai para cima Malcom Ninguém para ele Olha o Malcom Vai carregando Bateu Sobrou o Firmino, pode fazer Quase Galera, ainda sobrou a nossa Que jogadaça do Malcom galera Eu sempre torço contra ele Porque ele disputa a posição comigo Mas nessa final Não tem como torcer contra ele Tem que torcer a favor dele galera Olha a França chegando O Griezmann Tentou o passe para Talvin Talvin nas costas do Marcelo de novo O Marcelo está muito mal nessa final Ele está sentindo a pressão Olha o Talvin chegando Em cima do Marcelo Como sempre O Marcelo não consegue marcar ninguém Tem que tirar o Marcelo O Tite Vamos, tira daí Só da França Galera, só da França Galera, só da França Cadê você Marcelo Aparece Pelo amor de Deus Marcelo Vai Malcom Pelo amor de Deus Malcom Pelo amor de Deus Malcom Malcom boa Roberto Firmino Está muito mal O Jesus quando entra No segundo tempo Geralmente ele faz gol E novamente nas costas Do Marcelo Tira o Marcelo Tite 43 galera Será que a gente vai entrar No segundo tempo? Acredito que não Porque o Brasil fez gol No primeiro tempo Quando faz gol no primeiro tempo Eu não entro Só lá aos 70 60 minutos Olha a França chegando Tira a bola daí Tira a bola daí Marquinhos Boa Boa Vamos cá Não vai dar tempo De fazer mais nada No primeiro tempo Termina galera Um a um Vamos para o segundo tempo Vamos torcer E vamos torcer Para a gente entrar ali Aos 60 70 minutos Porque eu quero Decidir essa final Eu quero levar a taça De volta para o Brasil Coutinho na área Vamos lá Coutinho Vamos lá Coutinho Acerta a cabeça De alguém Quase na trago Galera Quem cabeceou essa bola? Acho que foi Marquinhos Não Foi o Canté galera O Canté na hora De tirar a bola Ele cabeceou na trave Jogou contra o seu próprio gol Vai Malcom Acerta Quem sobe Ninguém sobe mano Do lado falta Olha o Coutinho Pode bater daí Coutinho Boa Coutinho Vamos lá Coutinho A gente vai virar esse jogo Roberto Firmino Linda a bola Vamos Malcom Vamos Malcom Vai para cima deles Malcom Isso Malcom Isso Ah Oscar Você faz merda até no jogo Oscar Vai Roberto Firmino Isso Linda a bola Vai Malcom Rabiscou Bateu Só dá seleção agora galera A seleção está em bom momento Aí tirou o Roberto Firmino Colocou o Jesus galera Como eu falei para vocês O Jesus quando entra Geralmente mete gol Aí ó Primeiro lance do Jesus Quase que sai o gol da seleção galera Vai Marcelo Vai Marcelo Se redime Se redime Jesus Manos Jesus entrou com tudo galera Quase que ele toca na bola E faz o gol E eu entrei galera Entrei aos 64 minutos E como vocês podem ver Eu estou com um penteado novo Vocês pediram tanto para eu trocar a cor do cabelo Eu troquei justamente na final Botei uma cor preta E joguei o cabelo um pouco mais para cima Mas fiquem tranquilos Que no próximo episódio Eu vou dar um toque a mais no cabelo do nosso jogador Ó galera Seleção Brasileira Seleção Francesa Mandaram seus times Completamente para o ataque Ó O Varane foi para o ataque E aqui se eu não me engano Foi o Marquinhos ou o Thiago Silva Eu acho que foi o Thiago Silva galera Casemiro está sozinho Está sozinho na zaga Ajuda ele Ajuda ele Isso é muito perigoso galera Os dois times estão completamente no ataque Vem, 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 vem Vem, vem Uh Canté tomou o elástico Aparece Jesus Aparece Vai Coutinho Cruzei errado galera Eu cruzei errado Manos Eu dei um elástico sensacional no Canté Boa Fabinho Boa Fabinho Vai meu garoto Boa Coutinho Gabriel Jesus Calma Coutinho Eu pedi a bola para o Gabriel Jesus Não precisa tocar não Não precisa tocar não Deu certo Deu certo Deu certo Mas era para você seguir Vai Jesus Vai Jesus Vai Jesus Vai Jesus Coutinho Na trave faz o gol Marquinhos Marquinhos Fez o gol do título Praticamente Galera Faltam 7 minutos Para terminar o jogo E a gente faz 2x1 Vira o jogo No contra-ataque Fulminante Deu certo Meus amigos Deu certo O Hexa está vindo para a gente Galera O Hexa está vindo para a gente Vamos lá Agora é só segurar É só segurar Eu passei para o Marquinhos Eu pensei que era o Jesus O Marquinhos tocou Para o Gabriel Para o Gabriel Não para o Continho Sobrou para o Marquinhos Que fez o gol O microfone está cheio Eu peço perdão Mas mano Estamos perto do Hexa Meus amigos Perto do Hexa Vamos lá Mais 7 minutos E a gente leva o Hexa para casa Vai que atua Marquinhos Vai que atua Marquinhos Ele vai puxar para trás Vai tentar o cruzamento Um me deixou no chão Vai Marquinhos Não Marquinhos Não Marquinhos É o último ataque da França É o último ataque da França Vem Toca aqui Boa Devolve Isso meu garoto Isso meu garoto Mais 3 minutos Olha o Juiz roubando 3 minutos o que Juiz Está maluco cara Você está maluco Marco Dembélé Meu Deus do céu Olha os 11 na cara do gol No último minuto os 11 Botou para barra Ederson Ederson Vamos lá galera Mais um minuto Pelo amor de Deus Segura essa bola Segura essa bola Isso Faz o gol Mata o jogo Marquinhos Eu vou virar lateral Marquinhos Pode avançar Vai lá Marquinhos Vai Marquinhos Vai Marquinhos Gabriel Jesus Quase consegue fazer o gol É lateral É escanteio Ou tiro de meta Eu acho que é escanteio galera Eu acho que é escanteio Não é escanteio mano Será que a gente consegue fazer um gol na final da Copa do Mundo galera Primeiro pau Um titi marcando a gente Vindo o primeiro Pau É campeão da Copa do Mundo E galera É hexa Comemora galera Comemora porque essa Copa do Mundo foi emocionante mano Eu estou sem voz cara Eu já estou sem voz por conta dessa Copa do Mundo Sério cara E a voz já está falhando de tanto gritar nessa Copa do Mundo mano Mas é campeão da Copa do Mundo Primeira Copa Segunda temporada aqui no Mostro Lato E a gente já ganha a grande Copa do Mundo Se meu microfone der alguns chiados aí durante o jogo galera Eu peço perdão Mas manos Ganhamos a Copa do Mundo galera Ganhamos a Copa do Mundo Foi um dos títulos mais emocionantes aqui no Mostro Lato Isso juntando PR 2016 PR 2017 E PR 2018 Eu nunca tinha ganhado uma Copa do Mundo PR 2016 e PR 2017 Quem acompanha meu canal há muito tempo sabe Eu sempre era eliminado na fase de grupo Ou nas oitavas de final Ou nas quartas de final Teve uma vez que eu fui eliminado na semifinal Se não me engano no PR 2016 Contra Uruguai nos pênaltis mano Então nunca tive sorte na Copa do Mundo Mas aqui no PR 2018 Com Jesus Neymar Casemiro Thiago Silva O Coutinho Que pra mim foi o grande destaque do Brasil Nessa Copa do Mundo Manos Vencemos Méritos totais pra gente Foi merecido E agora podemos gritar É ex-campeão do mundo galera Eita aí galera Campeão da Copa do Mundo França em segundo E Alemanha em terceiro Porque venceu a Itália 3x1 Depois dessa época final Subimos pra 77 overall Eu tenho 11 jogos na seleção Como vocês podem ver ali Contuação média de 6,4 2 gols E 3 assistências Se eu não me engano Eu tenho 2 ou 3 assistências Só nessa Copa do Mundo O Coutinho artilheiro galera Merecido Jogou demais Ele ficou empatado ali Com o jogador da Costa Rica Com o Kroos Com o Brandt Roos Porém assistências Nós mitamos Ficamos em quinto Com 2 assistências Quem liderou a assistência Foi jogador da Alemanha Depois veio o Verratti E o Wilscher Com 3 assistências Vamos dar uma olhada agora Nos títulos individuais Jogador do torneio Foi o que eu falei pra vocês Coutinho Foi o cara desse torneio Carregou a seleção brasileira Nas costas Merecido esse prêmio Ele foi artilheiro Jogador do torneio E o prêmio de melhor técnico Foi para o Tite Que não tá escrito Tite aí Mas é o Tite galera O time do torneio Foi o Coutinho O Rippo O Berratti O Kroos O Thiago Alcântara O Elg Sei lá o pronunciado desse cara O Calvo O Hummels O Varã O Zapa Costa E o De Rea No gol Galera Copa do Mundo sensacional Eu vou terminando o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Essa conquista Lembrando Nosso Hummels O Estrelato volta na segunda-feira Eu vou definir um horário Cara Eu tô sempre postando Em horários diferentes Eu acho que isso atrapalha A série aqui no canal Segunda-feira então Eu vou aproveitar amanhã Domingão Pra adiantar muitos vídeos Do Rumo ao Estrelato Do Master Liga também Eu tenho que começar Meu My Club E eu vou botar tudo em dia Domingo Pra ir segunda-feira Voltar com tudo Com o Rumo ao Estrelato E aí Episódios todos os dias Eu vou definir o horário Eu vou pensar no horário melhor aí Ver o horário melhor Pra vocês também Eu falo com vocês lá no Twitter E também No Facebook Beleza galera Peço perdão Se teve algum chato no microfone É que meu microfone Tá com muito problema Peço perdão por isso Só vou poder comprar um microfone novo Mês que vem E até lá Vou ter que me virar com esse E dar jeito Com esse microfone aqui Beleza Mas é isso aí galera Tamo junto Muito obrigado Que você assistiu até aqui Se inscreve Caso você não seja inscrito Deixa o like Compartilha com seu amigo Me segue lá No Facebook e Twitter E tamo junto galera Somos ex-campeões agora Galera Tamo junto Valeu Até a próxima E fui Eu perguntei para Deus Por que me deu o livre Arbitro de escolher o que é meu Porque o Senhor me escolheu Se quem tinha que escolher era eu Se carregava ou não O fardo de ter que ser um dos seus Não sou rosa Não sou pura Não sou dele Não sou sua Meu caminho Tem mais espinhos Que a própria rosa Não sou da nua Na rua Bagumi